Fala pessoal, todos bem aí? Voltando com a tonante, comprei uma misão corda vulsa, não é exatamente barato, mas tudo bem, comprei um 046 para fazer par, fazer o conjunto completo de 010, então 010 até 046, mas ainda achei que ela ficou muito frouxa, é a melhor explicação, então você tem um trastejamento que ainda é a corda frouxa batendo no traste, mesmo sendo um misão agora. Talvez seja interessante numa próxima regulagem, numa próxima troca, colocar um jogo de 011 e ver o que acontece, ou um jogo híbrido, um 010 para 011, então os bordões vão ser mais pesados. De qualquer forma, vamos lá, captador do braço. Hoje eu estou usando o Manolo, ligado na caixa 4 de 12 do Meteoro, que o Meteoro está na revisão de novo, para corrigir algumas coisas. Tonalidade fechada. Lembrando que os controles de tonalidade nessas guitarras antigas, eles são invertidos, quando você fecha, abre o tom. Capitulado do meio. Tonalidade fechada. Ponte não tem tonalidade, como numa Stratocaster. Capitulado do braço do meio. Meio e ponte. Braço e ponte. E os três juntos. ran, corrigir oscidos. Meio e ponte. Tenho e ponte. Posicionar aqui um overdrive junto. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E até lá.